Música Saiba porque que o ator que faz Diego saiu da novela e só voltou no final. O personagem Diego, interpretado por Pablo Monteiro, deixou a trama em sua metade e só voltou nos últimos capítulos da trama. No capítulo de meu coração é teu exibido na segunda-feira, 15 de agosto, pelo SBT, houve a volta do personagem Diego, que há um bom tempo havia deixado a novela. Na trama, Diego viajou a outro país para se tratar após sofrer um grave acidente, que deixou graves sequelas em suas mãos. Por ser um fotógrafo, era essencial seu tratamento. Mas há um motivo muito maior para o personagem ter deixado a trama, ou melhor, para o ator ter deixado o elenco. Apesar do personagem Diego ser cheio de vida e amado por todos, o ator que o interpreta, Pablo Monteiro, tem uma personalidade difícil e se envolveu em brigas com outros colegas de elenco e produção. Como se não bastassem os desentendimentos, Pablo ainda começou a se atrasar para as gravações, chegando a ter algumas faltas. Juan Osório, o produtor da trama, declarou em uma entrevista que apesar de gostar muito de Pablo Monteiro, teve que tomar uma série decisão sobre ele. Segundo Juan, Pablo faltou por motivos pessoas e não deu nenhum aviso ou explicação, deixando toda uma equipe esperando por horas. Para Juan, a disciplina é muito importante para um artista. Após isso, Juan decidiu afastar Pablo da trama, encaminhando a história para que seu personagem fosse para longe. No entanto, Pablo foi convidado a retornar na reta final, fazendo uma entrada triunfal, com Mica e Bela no casamento de Ana e Fernando. Chegaram a haver rumores de que ele chegava bêbado para as gravações, no entanto tais rumores foram desmentidos pelo ator, que ficou muito feliz ao ser convidado a retornar da trama. Caso ele não a tivesse deixado, talvez a história teria tido outros rumos. Grande parte do público torcia para que Ana e Diego ficassem juntos, sendo que a popularidade de Fernando só foi aumentar quando Diego deixou a trama. Atualmente o SBT está exibindo os momentos finais da novela. Os últimos capítulos dividirão o espaço com a gata, novela estrelada por Maite Perromi e Daniel Arenas, que estreou nessa última segunda-feira, 15 de agosto. Meu coração é teu ficará no ar até o fim da próxima semana novela mexicana.